Vocês não podem perder o Rock Dog, um sonho altamente. Tem duas coisas que eu adoro, animais e música. E a mensagem do filme é bastante importante, também para todos os pais, para não pressionarem os filhos, é deixá-los seguir os seus sonhos. Vai ser um momento incrível de família, vocês vão se rir muito, vão sair do cinema a cantar, vale mesmo a pena. Rock Dog, um sonho altamente. Adoro-te. E aí